O que é visto? Aqui só entra cerveja. Marina, tu tens de ficar sóbria. Olha, se eu bebesse a porcaria, a seguir vomite-te para cima. Boa! Ai, eu devia despedir-te. E a seguir vais explicar na inspeção do trabalho como é que eu trabalhava aqui sem contrato. Não, é sério. Tu vens para aqui bêbada e ainda fazes chantagem. Olha, bebe isto. Olha, Marina. Tu não vais chargar o negócio. Ana, enquanto estiveres bêbada, vais para a hotelia. Oh, sua psicopata. Tu não vais transformar em chapéu, pois não. Claramente, tu não tens classe para isso. E eu a pensar que bastava ser feia. Já tens tudo feito? Oh, Magda, eu nem sei em que planeta estou. Olha, não aparecesse aqui nesse estado. Apareceste assim, agora trabalhas. Não apareci neste estado. Estava bêbada. Agora estou muito pior. Olha, não tenho pena nenhuma. Vamos receber encomendas novas. Portanto, anda, que tens que me ajudar. Sim, chefe. E aproveita e vai lá se tem direitas antes que chegue os clientes. E eu a pensar que o mundo é que estava torto. Olha, menos gracinha e mais trabalho, sim? Boa tarde. Em o que é que eu posso ajudar? Leva-me ao seu imitar. Eu peço-lhe imensas desculpas. A minha empregada não está bem. Eu acho que a senhora percebeu. A culpa é da porcaria da água que tu me obrigaste a beber. Se fosse vodka com limão, eu estava ótimo. Oh, Marina, tu está calada assim. Vê lá o que é que dizes à frente das clientes. Mais uma vez eu peço-lhe desculpa. Escolha o que quiser da loja que tem 50% de desconto. Obrigada. A minha paciência contigo está por um eu. O que é que tu queres? Eu não me estou a sentir bem. Pois e se nós já reparámos, não achas? É melhor eu ir para casa. É claro, ela agora vai para casa. E quem tem que tratar da mercadoria nova sozinha sou eu. Acredito que vou ter que arrumar isto tudo sozinha. Olá, olá. Ai, hoje o dia está radioso, não está? Pois dá para ver pela montra. Trabalhar deve ser aborrecido. Pois pode ser que tu um dia sabes o que isso é. Ai, que horror nunca. Aliás, a minha mãe está no Mónaco a tratar de um negócio que se tudo correr bem, nós vamos ter dinheiro suficiente para não mexer uma palha o resto das nossas vidas. E pode-se saber que negócio é esse? Por enquanto não. Pode não dar sorte. Mas muito em breve eu estarei no Mónaco a viver no meio dos Grimaldi. Olha que bom para ti. Oh, querida, as coisas de ficar ressabiada. Verónica, eu não estou ressabiada. Eu só estou cansada e tenho muito trabalho para fazer. Estou com pena de ti. Olha, se eu fosse uma boa amiga, podia-se ajudar-me a arrumar... Verónica! Bom dia! Ah, vais para a praia? Claro! Vou desfilar o biquíni que a minha mãe me enviou do Mónaco. Que bom! Olha, eu tenho de ir trabalhar. Ai, coitada! Oh, Verónica, eu se fosse a ti não tinha tanta pena. Sabes, é que com o sucesso que eu estou a ter com os meus chapéus, eu já abri uma loja e em breve vou abrir muitas mais. Por acaso, eu gostava de saber como é que tu conseguiste comprar uma loja? Com os chapéus que eu vendi. Ai, desgraçada. Bom, mas quem tem o meu talento não precisa de ser escrava do trabalho. É por esse tipo de atitudes que tu não vais a lado nenhum. Sabes, é que só com trabalho e suor é que nós conseguimos divulgar o nosso talento. Ih, trabalho e suor. Eu dou-te um exemplo. A Ana Rita. Ela está nas bocas do mundo e toda a gente fala dela e diz que ela vai ter muito sucesso. Mas que gentinha é que diz isso? Oh, Verónica, são só os melhores críticos de moda. Mas isto é uma coisa que tu nunca vais saber o que é. Porque vais continuar sentada na fila do meio a assistir ao sucesso dos outros. Ainda vão todos rastejar a meus pés. Ainda vão todos rastejar a meus pés.